E aí galera, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos aprender como resolver o defeito dessa máquina quando ela não quer centrifugar e só fica dando bip. Eu vou colocar ela, molho e agitar. Viram aí? Só dá esse bip e acabou. Bom galera, muitos dos defeitos que dá esse tipo de coisa, pode ser mais para a parte elétrica. Pode ser a placa também. Porém, na placa, aqui eu vou estar desligando para mostrar para vocês. Bom, eu tirei ali da tomada para não tomar um choque. Esse pino aqui, ele manda o pulso lá para a eletrobomba. O fio cinza é comum, é ligado em quase toda a parte da máquina. Ele inclusive vem daqui, que é a trava de proteção. O que vocês vão fazer? É preciso resolver esse negócio fácil, simples. Não precisa estar desmanchando aqui. Eu desmanchei porque precisava ver o defeito certinho para poder passar para vocês. Para facilitar para vocês aí. Então é o seguinte, olha só. Eu tive que colocar água. Eu não enchi até no nível ali, senão eu ia ter que encher muito. Aí eu tombei ela assim para lá. Aí o que vocês fazem? Vocês ligam ela e ela vai ficar assim. Porque a válvula magnética ali, ela liberou ali para encher. Só que aí não está ligado na água. Aí você faz isso aqui. Tomba ela, vai fazer pressão aqui dentro do pressostato. Aí ele arma. Ele armou, depois que ele começou a agitar, beleza. Ele vai embora. Então, primeiro você arma ele. Então tá. Chegou na parte de centrifugação, nada. Lá embaixo eu já chequei tudo. Os fios estão tudo certos. Não tem nada de errado lá. Os fios estão tudo ligados certos. E aí, o que fazer então nessa situação? Não sei. Bom, primeiramente vocês têm que saber o que esse bip está querendo me informar. Ah é? Primeiro, vamos lá. A máquina está batendo, certo? Ela está batendo para um lado, para o outro. Então eu sei que com o motor, o capacitor não tem problema nenhum. Pode ser o atuador? Pode. Mas também já testei o atuador. Está funcionando. Pode ser a bomba? Pode. Mas eu testei a bomba. A bomba está funcionando. Então o que é? O que acontece? Por que minha máquina fica desse jeito? Esse fio roxo aqui. Está vendo? Eu fui acompanhando ele. Aí ele vai, ele desce lá embaixo e ele vai na eletrobomba. Aí no meio do caminho, o que aconteceu? Ele estava rompido no meio. Ele estava... Eu vou ver se eu mostro uma foto do fio para vocês verem. Nem que eu achasse outro fio, só para vocês verem. Mas no meio dele tinha um buraquinho preto no meio dele. Como ele partiu no meio, alguma coisa roeu ali e deixou aquela parte fragilizada. Então quando a energia passou, ele terminou de abrir. Aí eu emendei, isolei, tudo bonitinho. E agora, eu vou estar montando ela aqui e mostrando para vocês como ficou. Está vendo? Esse fio rosa. Parece que é rosa, mas ele é roxo. Sei lá. Para mim é roxo. O rosa é o outro no fundo ali. Então eu... O único fio que eu achei que não estava correto, estava passando... Tipo assim, ele passava e não passava, sabe? Quando está dando mal o contato. Vamos lá, liguei. Vamos ver se ela agitar, porque o pressostato já está armado. Se não, eu vou ter que dar aquela tombadinha. Ou apanhar mais água, no caso. Olha lá. Até um apito. Beleza. Então o pressostato está armado. Então vocês tem que ir eliminando hipotes, tá? O pressostato está armado. As funções aqui, isso aqui não dá defeito. É muito difícil. E ela está batendo para lá e para cá. Então eu já entendo que ela bate, tem força para bater. E o único processo que não acontece é na hora da drenação. De drenar, centrifugar. Por quê? Depende da bomba. Agora, depois que eu emendei o fio, dá uma olhada. Vai molhar a área aqui. Não vai dar certo isso aqui. A pessoa vai... Olha lá. Olha. Mandou água para fora. Olha lá. Está despejando a água aqui. Deixa eu jogar ali para baixo, que a caída é para lá. Eu estou aqui sozinho. Eu vim à tarde aqui para resolver o defeito. E a dona da casa não está aqui. Mas eu já falei para ela, que ia acabar dando uma olhada. Para vocês verem, a água está sendo toda jogada fora. E assim que terminar toda a água, ela vai ter que centrifugar. Vamos ver. Isso não estava acontecendo. Só dava aquele bip e parava, como vocês viram aí no vídeo. Então, vamos aguardar aqui. Olha. Está terminando. Olha. O atuador já está armando. Está terminando de tirar o resto da água. Já desarmou aqui o pressostato. O atuador armou. E agora, provavelmente, se tudo estiver certo, vai ter que centrifugar. Vamos lá, aguardando. O atuador. Aí. Aí, galera. Vale um joinha, né? Olha ali. Olha. No caso de um fiozinho desse aqui, você fica louco. Tá? A porcarizinha dessa aí, rompe aí. Eu não sei se foi algum bichinho. Se foi algum mau contato. Ou porque estava... O fio ficou fraco, né? Alguma coisa do tipo. Ele acabou estourando. E aí, ó. Eu testei todos os periféricos. Estava bom. Então, eu falei. Só pode ser a parte elétrica. Não tem outra coisa. Inicialmente, eu suspeitei da placa. Tá? Mas eu fiz as medidas. Tinha pulso tudo. Foi isso aí, galera. Eu espero que esse vídeo te ajudou. Tá? Se você gostou do vídeo, deixa aquele like maroto. Tá? Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com algum amigo. E desculpa o Loura ali. Tá? O Loura ali quer se aparecer. Não tem jeito. Obrigado por ter assistido até aqui. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.